E os colegas assim, teve um colega que levantou a bola, mas você achando que essa homenagem, essa forma com que faz a queima do pé preto, acha que é uma forma de menosprezar quem usa o pé preto. Então, acho que não é isso, na verdade é um curso, é um curso operacional, um curso de formação, em que você alcança o coturno marrom, não é para menosprezar, na verdade é a troca de identidade. É isso aí, às vezes o camarada fica, não quer dizer também porque o camarada às vezes não é paraquedista, o camarada não é bom, não é operacional, a gente vê isso daí, então não é isso que acontece. Mas, obviamente a gente tem aquela mística, pé preto e tal, pqd e tal, mas isso aí na realidade quer trazer a mística paraquedista, que o cara trocou aquilo ali. Então, tem até uma história em relação ao boot e tal, que dizem que os soldados estavam, foram encontrados soldados que morreram por ter sido fuzilados ainda no ar. Então, o sangue no coturno ali, junto com o frio e tal, tornou o pé preto ali marrom, e aí por isso colocaram isso aí. Pô, maneiro a história, hein? Segundo é isso daí, depois corta aí, que aí vê se é isso mesmo. Vai dar um corte, não, mas vai dar um corte maneiro. Sabia isso e realmente é isso aí. Os paraquedistas vibram, irmão. Entendeu? Mas a princípio, o que eu soube da história é essa daí. Que te passaram. É, foi o que me passaram, né? Então, por isso, né, quando juntou ali o sangue ali com couro e tal, não sei o quê, ficou marrom, por isso a gente usa o boot marrom, né? Por isso existe essa diferença e essa homenagem, né? Que representa o salto. Que representa o salto. Os militares do exército que se formam pelo salto, né? Praticar o salto e tudo mais. Pô, bacana, gostei da... Ninguém tinha falado isso ainda, não. O professor perguntou isso aí também, vai entrar aqui no... Vai entrar aqui no... Nas perguntas. Deixar um... Uma homenagem aí pro sargento... Dário. Dário, ó. Sargento Dário. Fica aí a continência, tá? Meu respeito. Minha continência e respeito pra você que cumpriu aí sua jornada de 30 anos, né? De serviço às forças armadas, servindo ao Brasil, né? Muitas das vezes deixando em casa a sua família, pra poder ir em missão, em manobra, formar tantos outros militares que passaram pela brigada paraquedista e pelo exército. Então fica aí a homenagem. Depois se eu tiver uma foto dele, puder mandar pra gente, pra meu filho poder linkar a imagem, a homenagem à imagem. Porque eu acho que essas pessoas que deixam uma história, um legado, tem que ser homenageadas mesmo, né? Fazem parte da sua história e de tantas outras, né? De tantas outras. É o sargento Dário, tanto ele quanto o sargento Franco. Tem até uma foto com os dois, né? Tem. Tem uma foto com os dois. Os dois são comandos, né? Do seu Apespe. Eram do seu Apespe. E estiveram ali na minha formação ali. E foram, assim, os caras que ao mesmo tempo cobraram, mas eram aqueles caras que incentivavam ali, que levantavam a moral. Que a gente olhava pra eles ali e via que eles vieram de soldado também, como a gente. Então vieram como soldado, foram a cabo, chegaram a terceiro sargento, segundo sargento, né? O topo ali mais alto ali na época do pessoal ainda que estabilizava. E foram muito importantes, né? Ali acredito não só pra mim, quanto pra todo turno. Que eram os caras ali que abraçavam mesmo, que davam a palavra de incentivo, que chegavam junto com a gente e que acompanharam a nossa formação ali. Desde o seu Apespe até o final lá do último salto. Tchau.